O projeto de lei aprovado na Câmara Federal na semana passada aumenta a punição ao motorista que dirigir embriagado, mas a lei ainda não passou pelo Senado. Bebida e direção não combinam. Se a nova lei for aprovada, não vai adiantar o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro para tentar escapar da punição por ter bebido. Na semana passada, um projeto de lei aprovado pela Câmara Federal propõe mais rigor à lei seca. Além de dobrar o valor da multa, amplia a possibilidade de provas. Mas para que a nova lei entre em vigor, ainda falta a aprovação do Senado. O valor da multa passaria de R$ 900 para quase R$ 2 mil. Se o motorista praticar a mesma infração em um período de 12 meses, a punição dobrará mais uma vez. Agora, não mais apenas a prova do etilômetro ou exame laboratorial para caracterizar o crime do Código de Trânsito, mas sim a prova testemunhal e vídeos também entrariam nessa prova contra o condutor que esteja dirigindo embriagado. O ministro da Saúde comemora a aprovação da lei na Câmara. Segundo ele, só no ano passado ocorreram mais de 155 mil internações hospitalares por consequência dos acidentes de trânsito. Apertar a lei seca e apertar a fiscalização da lei seca pode salvar vidas no nosso país e pode reduzir também o número de pessoas que ficam com deficiências físicas ou outros tipos de deficiências decorrentes dos acidentes de carros de moto. Nesta operação de rotina feita pela Polícia Militar em São José dos Campos, interior de São Paulo, os motoristas apoiaram a decisão da Câmara de reforçar a lei seca. Na medida que tiver mais rigor com relação ao trânsito, eu acredito que haverá mais segurança, menos acidentes. Total apoio, eu acho que quanto mais rigor melhor. Eu acho que algo que direção não combina e tem que ser rígido mesmo.